Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô trazendo pra vocês aí o vídeo do game grátis Esse é o Renanization Heroes É... Eu não sei pronunciar corretamente isso É tipo, Heróis da Renascença Esse é um jogo de FPS, tirei em primeira pessoa Só um minuto que eu não vou conseguir conversar com vocês Com esse momento tão frenético E vamos lá, agora que eu morri, tá de boa Bom, como eu me dizendo, ele é um jogo da Renascença Jogo da época... Das épocas antigas, da época de, sei lá De dar 20 Mas com armas, não armas atuais Mas armas que atiram, que não existiam nem na época deles Mas nem existe nem hoje Mas existe nesse jogo Bom, esse jogo Ele está em Open Beta Ele ainda não tá pronto Mas como é Open Beta... Ai, calma aí Eu vou explicar ainda porque eu não mato ninguém assim E eu entro loucão assim no meio deles Nossa, eu morri Como eu dizendo, Open Beta Qualquer um pode jogar O link pra vocês baixarem ele vai estar na descrição Eu acho que ele pesa 2 GB Pouquinha coisa mesmo Vale a pena testar Mas vamos lá Vamos contar aqui um pouco do que eu achei do jogo Bom, o gráfico do jogo Eu achei esse gráfico impecável Pra vocês terem ideia Eu tô jogando aqui no médium Meio que low Na verdade pro médium mesmo Mas porque o jogo é bem pesadinho pra mim Pra vocês terem ideia É um jogo grátis Pera aí Deixa eu tacar essas bombas loucas aqui Ai, ai, ai Morri Ah, safadinho O jogo é feito à base da engine do Unreal Tournament 3 É uma engine bem conhecida Já foi usada em vários jogos Que eu vou estar deixando aí na descrição o nome dos jogos Que eu não conheço Todos E eu não vou lembrar nenhum de cabeça Espera aí Esse é um jogo diferente Porque além dele ter armas Ele também tem um grande foco nas armas melee Que são as armas que a gente usa Pra combate a curta distância E porque eu falei que eu ia explicar pra frente aí Porque eu não consigo matar ninguém É absolutamente pelo lag Se vocês precisarem atenção Olha, eu vou começar a atirar Aí vocês vão ver Quando as balas vão começar a sair da minha arma Viram? Perceberam? Eu vou dar uma aumentada aí no som Porque como eu tô jogando com o som bem baixinho Pra gravar Vocês não vão ouvir direito Mas aí na edição aí eu aumento o som Pode crer Então vamos lá Ai Mata ele antes que a parte da cabe É, acabou eu perdi E agora eu vou estar Podendo mostrar pra vocês um pouco Do menu do jogo Com esse tipo de coisa Olha, eu upei, cara É, eu esqueci de falar Que essa era a minha primeira partida Na verdade Ou seja, aqui Beleza Vocês estão vendo que eu tô meio Darkness aqui Meio no escuro É porque eu mexi um pouco Nas opções gráficas E eu zoei um pouco Mas eu não sei arrumar isso Agora tá nem aí Não, eu não quero começar o jogo Mas sai disso Aí, beleza Vamos aqui Bom Aqui tá o meu personagem Eu tô jogando aí com a Aisha Nesse jogo existem Deixa eu ver quantos níveis de personagem Porque na verdade Eu acho que só são um slot Pra pessoa Mas existem algum outro tipo De personagem Cada personagem tem um foco Em alguma coisa Por exemplo Essa Aisha Ela tem um bônus De dano no Crossbow Que é essa Esse arco Essa besta aqui E Ela tem mais dano com ele Que seria meio que uma sniper do jogo Que é uma arma que tem zoom E tem um dano alto E pra aumentar o dano mais ainda Eu resolvi escolher ela Mas com o lag que a gente tem nesse jogo Porque Ele não tem servidor do brasileiro Com o lag que a gente tem É altamente possível De se jogar com esse Crossbow Então eu nem tento jogar com ele Vou com o Riot Com o Rifle mesmo E mesmo assim Dá cagada Aqui seria o dinheiro do jogo Esse EP E esse Zerim aqui Seria com certeza o dinheiro do Cash Que é aquele dinheiro Que você tem que comprar Com o dinheiro de verdade Aqui são Aqui são as armas Itens de armas Aqui são os itens do personagem Por exemplo O Taunt Quando você provoca alguém Quando você mata alguém Você pressiona Acho que a tecla V Você faz alguma animaçãozinha De provocação MVP Quando você é o que mais mata da sala Ele dá um close em você No final do jogo Ela vai fazer alguma animaçãozinha E aqui seria a skin do meu personagem Como eu tenho só essa skin básica Tá só ela aqui Power Ups São meio que uns perks Que você compra Ou você tem Pra melhorar o seu personagem Eu tenho 3 slots E agora que eu fui perceber Eu só tava usando um Então vamos botar uns outros aqui Só pra eu ver mais ou menos Vou botar esse aqui Vamos botar esses aqui Que eu nem sei o que fazem Bom, etc Aqui são os itens de craft Vocês vão ver aqui Não é de craft Na verdade é pra melhorar suas armas Você pode dar um upgrade Nas suas armas Aqui ó Collect materials To upgrade weapons Agora essas caixas aqui Ah tá, vamos abrir ela Ela vai me dar algum dinheiro Beleza Me deu 900 esse dinheiro Essa aqui também Vai me dar dinheiro Beleza Vou ficar rico Com esses dinheiros de caixa Nossa, 3 mil Beleza Agora eu tenho 14.500 Tudo bem Vou mostrar pra vocês aqui Como funcionam os upgrades De caixa De arma Aqui em buyback É quando você compra algum item Que você vende um item sem querer Não sei Você comprou de volta Vamos aqui mostrar o upgrade Você vem aqui Weapon Tuning Donar a arma E não sei isso A galera já jogou Eu acho que é o Age of Empires 3 mesmo Que tem a opção de você evoluir a sua colônia Com baseado em algum colonizador Aqui tem um negócio bem parecido Até porque se trata praticamente da mesma época Da renascença Aqui você escolhe Baseado em qual Qual Cara dessa época Desculpa Mas eu não conheço Absolutamente nenhum deles Você vai melhorar a sua A sua arma Por exemplo Baseado nesse cara aqui Agricola É o nome dele mesmo É Agricola Aqui você vai Vai ter alguma Melhora De algum item Atributo aleatório De mais 2 Até mais 3 De algum atributo aleatório E vai ter Também O atributo aleatório De menos 3 A menos 1 Ou seja Vai perder algum atributo Que pode ser uma coisa ruim Ou pode ser uma coisa boa Por exemplo aqui Aqui vai aumentar a sua Fire rate Que é a Velocidade de tiro Da sua arma E vai diminuir O Tá Beleza Vai melhorar a sua mira Vai A cura esse Vai melhorar Quando você não estiver mirando Sabe Até porque nesse jogo Não dá pra mirar Mas vai melhorar a sua mira Não sei se deu pra entender Mas tá de boa Vamos fechar aqui E vamos mostrar mais coisas Aqui são as quests Não são quests Como de Sei lá De um MMO Onde você tem que Matar algum cara Levar o item pra ele Aqui por exemplo Um tipo de quest Participe de 3 partidas Entre em 3 partidas No modo Battle modo No modo de batalha Entre em 500 partidas No modo de batalha Assim por diante Vão ser nas quests Cada uma quest Vai te dar Algum Bônus Algum presente Aqui é o shopping É normal Onde você compra os itens Você compra os itens de personagem Tudo bem Profile o seu perfil Onde você vai mostrar As conquistas As conquistas que você fizeram Por exemplo O tempo que eu joguei Eu joguei apenas 10 minutos Que foi apenas aquela partida Mais o tutorial A experiência que eu já ganhei Mortos que eu já Assassinados que eu já cometi Quantos que eu já matei Quantos melhores momentos Personagem Eu só tenho essa personagem Eu acho que pra liberar mais Slots pra você criar os personagens Você tem que comprar com o cash Vamos lá Mensagem Não tem nenhuma mensagem Nenhum amigo Então foi isso aí pessoal Eu já mostrei pra vocês Um pouco Do gameplay do jogo Eu não vou me mostrar mais Porque Só de eu mostrar o menu O vídeo já ficou muito longo Mas é isso aí A gente tem aqui Três tipos de arma Que seria o rifle Acho que todo personagem Tem um rifle Tem o crossbow também Que seria uma arma De longa distância E tem essa arma especial Pra você conseguir Essa arma especial Você tem que pegar É Uns Uns pick ups Alguns objetos Que ficam no mapa assim Que quando você pega ele Você libera Acho que dois poderes Da sua arma especial Que essa minha aqui Lança um missus Não sei se tem outros tipos Aqui é o battle club Que é a arma de melee É a arma que você corre Quando você aperta O botão de correr Ele automaticamente Pega essa arma E você aperta de novo Ele guarda a arma E pega a sua arma antiga Então é isso aí Eu acho que eu devo Explicar bastante do jogo Espero que tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar O seu gostei E se não são inscritos No canal Se gostaram desse vídeo Assistam outro aí Se vocês gostarem mesmo Vocês podem se inscrever No canal Beleza Então é isso aí pessoal Falou Até a próxima